Meus amigos, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Vocês veem que nem no fim de semana de folga na Casa Espírita eu estou livre da orientação de como olhar para uma câmera. É algo incrível. Bom, o assunto que nos traz aqui hoje, ele alude as situações do nosso cotidiano, ele é, portanto, um assunto da modernidade, situações do dia a dia, que nós vamos aqui a promover uma reflexão. Desde já eu peço licença para algumas digressões, algumas reflexões, sem a pretensão de estar falando verdades absolutas, daí porque depois a gente vai abrir para pergunta ou questionamento. Mas o tema que nos traz aqui hoje, o assunto, para refletirmos juntos, quais seriam os principais desafios do Espírita no século XXI, no século presente? Esse tema, por si, ele já traz algumas reflexões interessantes. Quando a gente se propõe a analisar ou elencar os principais desafios do Espírita no século XXI. Primeiro, o tema supõe que os desafios do momento não seriam os mesmos desafios dos primeiros espíritas, os pioneiros, do século XIX, de mais de 150 anos atrás. O tema sugere que, portanto, em cada diferente época, em cada encarnação, nós mergulhamos na carne dentro de cenários muito singulares e específicos. Em certos aspectos, a humanidade é a mesma, em outros, não. E o mundo, nos últimos 150 anos, mudou muito. Portanto, talvez uma das funções ou pretensões dessa reflexão seja a gente se situar melhor enquanto espírita nos dias de hoje, no Brasil, no lugar, no perímetro onde estamos situados, reconhecendo o terreno em que estamos pisando, reconhecendo as singularidades do nosso momento presente aqui e agora. Isso faz diferença. Portanto, estamos reconhecendo e vamos tentar, ao longo da conversa, determinar quais são as singularidades, as especificidades que dizem respeito ao nosso tempo e, enquanto espírita, cabe a mim reconhecer esse território para desempenhar bem aquilo que se espera de mim. Começando, e também é importante a gente mapear, quando a gente se diz espírita, a gente está querendo dizer exatamente o quê. Vocês sabem que quem trabalha na área da comunicação precisa ter muita clareza das palavras que utiliza, porque cada palavra tem um significado e tem uma história. Então, quando a gente banaliza uma expressão, a gente corre o risco de cometer uma imprecisão e isso pode resultar em alguns problemas mal entendidos. Vamos, vamos na definição do codificador, ninguém mais gabaritado, ninguém com maior autoridade do que Kardec, para definir o que é ser espírita. Disse ele que é possível reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Não importa quem frequenta a casa espírita. Bater ponto na casa espírita. Eu vou ao centro espírita toda semana, todo dia. Bom pra você, entretanto, isso não automaticamente o credencia ou o habilita a afirmar-se como um verdadeiro espírito. Eu já li todas as obras básicas, toda a série psicológica da Joana, todas as obras de André Luiz e estou avançando e devorando toda a biblioteca, além de frequentar o centro. Parabéns. Obviamente, você está aumentando enormemente o estoque de conhecimento a respeito do que a doutrina nos revela. Entretanto, isso também não o credencia a afirmar-se como um verdadeiro espírita. Vocês estão alcançando a dimensão e a responsabilidade daquilo que se depreende da definição dada por Kardec, porque muitos de nós poderá frequentar o centro, poderá estudar a exaustão, entretanto, isso poderá eventualmente não resultar na nossa transformação moral, pelo contrário, alguns de nós poderá se envaidecer, compartilhar uma erudição espírita. Você sabia quando o Divaldo, pela primeira vez, teve contato com Joana? Ok, pode ser algo interessante dentro da história do espiritismo, do movimento espírita. Entretanto, não é isso que nos distingue. Essa não foi a preocupação nem de Kardec, nem dos espíritos que participaram da codificação. Todo esse trabalho, Hercúlio, teve como única pretensão acelerar nosso processo evolutivo através da transformação moral. Não é fácil, é muito difícil. O Espiritismo oferece ferramentas preciosas para a nossa transformação moral, mas a gente pode, uma encarnação inteira se dizer espírita, sou de família espírita, estou sempre na casa espírita. Eu sei de core e salteago de todas as perguntas e todas as respostas do livro dos espíritos. Não foi André Luiz que revelou, em um de seus livros, que existe um lugar no umbral reservado aos espíritos? E não é um lugar muito diferente de outros, do umbral. Lá estão os espíritas, que se diziam espíritas, que estudaram a doutrina, que participaram eventualmente de atividades da casa espírita, entretanto, não conseguiram avançar um passo sequer na direção que importa, que é aquela que o codificador sinalizou. Ser espírita em qualquer era, em qualquer tempo, significa notabilizar-se pela transformação moral que realiza-se e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Muito bem. Isso implica em trabalho, que é uma palavra muito estigmatizada por nós. trabalho soa como uma obrigação na realização de uma tarefa que a gente, por princípio, não gostaria de fazer. A idealização da aposentadoria. Aí a pessoa se aposenta e tem saudade da época em que trabalhava porque mente vazia é morada do diabo, a gente precisa se ocupar. A nossa natureza demanda movimento, o universo não é estático, o universo é dinâmico. O trabalho significa estar em sintonia com as leis que regem a vida e o universo. Mas a evolução, a transformação moral e o exercício difícil de dobrar as más inclinações implica em trabalho. Isso não ocorre espontaneamente, isso é algo que a gente tem que ficar se lembrando sempre e ter a coragem de assumir quem a gente é exatamente. Não se iludir com os elogios, não se iludir com o silêncio, quem cala consente, às vezes o silêncio de quem está próximo a nós significa um aval para fazermos o que vimos fazendo sempre e não é isso que nos favorece espiritualmente. Eu estou abrindo os trabalhos aqui hoje e lembrando, é uma enorme responsabilidade para nós nos afirmarmos como espíritas. Em benefício da verdade não deveríamos banalizar essa expressão. Eu sou espírito, não. eu luto para ser espírita, eu me esforço para ser espírita, eu estou me esforçando para ser espírita. Isso implica em trabalho, importa que a gente tenha alguma estratégia para realizar bem esse trabalho, importa a gente reconhecer o terreno em que a gente está pisando. Primeiro desafio, mais uma vez, só relembrando, esse é um exercício livre de pensamento, sem a pretensão de estar resumindo aqui verdades absolutas. Primeiro desafio no século XXI do Espírita é o risco da dispersão. Não sei se vocês entendem assim, mas há muitas evidências de que hoje a sensação da passagem do tempo se dá com muito mais velocidade do que no século XIX. O tempo está passando mais rápido. Isso se deve a vários fatores culturais e tecnológicos. Nós estamos hoje sujeitos às maneiras como inúmeras formas de comunicação que nós consumimos nos plugam dentro de uma realidade virtual muito acelerada e dinâmica. Não havia no século XIX em boa parte do século XX o rádio, não havia no século XIX em boa parte do século XX televisão, muito menos internet, muito menos redes sociais que há pouquíssimo tempo atrás se popularizaram, equipamentos portáteis de comunicação instantânea como telefones celulares ou tablets. Nós estamos, portanto, dentro de uma rede de comunicação que é muito atraente, consome preciosa parte do nosso tempo e da nossa energia e nem sempre o emprego desse tempo e dessa energia na direção das múltiplas mídias, dos múltiplos equipamentos ou ferramentas de comunicação se resolve de maneira nobre. Ou seja, o tempo e a energia que eu emprego na direção das horas que eu vejo televisão ou ouço rádio ou estou sentado na frente de uma tela de computador de diferentes tamanhos trocando as informações via de regras mais banais, descartáveis e desprezíveis possíveis da maneira como eu vou baixando aplicativos ou compartilhando pacotes de informação visual sonora ou de qualquer outra ordem qual é a taxa de retorno do capital espiritual investido nessas direções? Pode ser excelente pode não ser essas ferramentas por si não são nem boas nem mais são apenas ferramentas a pergunta fundamental que no século 21 considerando a enorme popularização dessas ferramentas que são altamente demandantes de tempo e de energia de cada um de nós a pergunta chave é que uso fazemos delas e em que medida elas propiciam o agravamento de estados dispersivos é quando o tempo passa e não volta tempo e energia são dois recursos naturais não renováveis não volta nós estamos aqui por um tempo determinado que não sabemos qual é importa que a gente consagre parte expressiva desse tempo e da energia para a função primordial da encarnação em que estamos mergulhados promover a nossa evolução ah mas tem a hora do lazer claro que tem tem a hora do relax evidente que tem precisa ter o que ocorre e por pesquisa se afere isso vamos pegar o exemplo da televisão eu não vou estigmatizar o meio em que eu trabalho mas apenas lembrar que por pesquisa feita no Brasil pelo Ibope se descobriu que a média de tempo que as crianças brasileiras estão assistindo televisão supera 5 horas por dia 5 horas por dia vendo televisão nos remete a algumas reflexões a televisão ela gera um efeito amortecedor ela entrega tudo mastigado para você a televisão não troca ela dá e você assiste para a criança nós temos um problema interessante que é a avalanche de apelos publicitários que no Brasil ao contrário de outros países não há qualquer regulação da publicidade voltada para a criança em boa parte dos países por exemplo do hemisfério norte existe o cuidado de você ao fazer propaganda de brinquedo de alimento ou de roupa para a criança essa publicidade deve ser por lei dirigida aos pais ou responsáveis porque eles tem fatores de proteção a forma muito voraz com que a publicidade mobiliza corações e mentes o feitiço de uma boa campanha publicitária nos adultos em tese encontra uma armadura que a dá razão ainda assim não se resiste com muita facilidade a certos apelos de consumo a criança é epidermicamente emotiva ela sensorialmente absorve como uma esponja qualquer apelo publicitário cinco horas ou mais de televisão por dia significa um bombardeio enorme de apelos publicitários fidelizando o novo consumidor a dispersão na direção da atração da matéria ou dos produtos e serviços que a publicidade oferece como se a gente estivesse aqui a passeio como se a única função da vida fosse acumular bens e posses a ONU publicou dias atrás uma pesquisa muito interessante no mundo hoje nós temos mais pessoas acessando telefones celulares 6 bilhões de pessoas do que irmãos nossos com acesso a saneamento básico 4 bilhões e meio de pessoas eu estou dando um número que expressa a voracidade com que esses equipamentos que nos interligam entre nós mesmos e com outras coisas alcançou a civilização moderna nós temos 6 bilhões de pessoas com aparelhos celulares e 4 bilhões e meio de pessoas que tem saneamento básico e um detalhe curioso 1 bilhão e 100 milhões de pessoas fazem suas necessidades fisiológicas a céu aberto no mundo isso é mais de 5 vezes a população do Brasil no século 21 fazem suas necessidades fisiológicas ou seja não tem banheiro quando vocês entrarem no banheiro a partir de hoje e acharem que o banheiro está velho tadinho o banheiro está precisando de uma reforma nossa esse mesmo banheiro que eu entro há não sei quantos anos manda uma vibração positiva para o banheiro dizendo 1 bilhão e 100 milhões de pessoas nesse mundo não tem o que eu tenho há um outro desafio presente na forma como a gente está plugado na informação mais uma vez é evidente que eu como jornalista não vou denegrir a função social que a comunicação tem a comunicação ajuda o mundo a avançar o problema é o uso que a gente faz da ferramenta e aí eu vou reproduzir uma frase aqui de um famoso comunicólogo ex-presidente da Biblioteca Nacional lá do Rio Muniz Sodré refletindo sobre a maneira como a gente consome informação abre aspas a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão nem em seu conhecimento sobre o mundo quanto mais você é informado diz ele do inessencial é a expressão que ele usa menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo eu acho eu acho essa frase do Muniz Sodré muito interessante para nossa reflexão eu vou repetir a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão nem em seu conhecimento sobre o mundo significa dizer quem é bem informado não necessariamente conhece ou está devidamente instruído confortável por saber como se resolve a dinâmica das coisas do mundo da cultura do universo onde estamos um conhecimento do processo histórico civilizatório você pode ser muito bem informado e estar apavorado você não está conseguindo resolver na sua cabeça que mundo é esse a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão nem em seu conhecimento sobre o mundo quanto mais você é informado do inessencial menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo a primeira lição de sabedoria da história da humanidade talvez tenha sido conhece-te a ti mesmo se a gente está absorvido com uma avalanche de notícias ou de fatos que tentam explicar a realidade em que estamos inseridos e não nos detemos o tempo necessário para o conhecimento de quem somos de como a nossa mente trabalha que tipo de pensamento nos acompanha que tipo de sentimento me organiza ou me desorganiza emocionalmente eu estou tal qual um saquinho plástico aderiva no oceano para o lado que a maré puxar eu vou eu não tenho lastro e é terrível a sensação de você ir não na direção que você quer ou deseja mas na direção que os fluxos e refluxos do mar de informações inessenciais informações que rigorosamente não fazem a diferença entretanto elas requerem energia fluido vital para serem metabolizadas quantas pessoas eu conheço que não suportam mais ler jornal todo dia cancelaram assinatura de jornal ou não suportam mais estar minimamente bem informadas porque não estão conseguindo deglutir processar metabolizar esse conjunto de informações em bom português elas não se sentem bem metabolicamente elas respondem como se fosse um mecanismo de autodefesa é um desafio do nosso tempo porque é um convite para que a gente esteja plugado em tudo e absorvendo tudo entretanto nós e existem algumas pesquisas mostrando como o ser humano ainda não está preparado para absorver todo esse coeficiente de informação que nos chega isso gera alguns problemas absorção organização dessas informações como é que você segue a tua vida debaixo desse alvoroço essa avalanche de informações facilita a nossa dispersão é como o google uma excelente ferramenta de busca entretanto a pergunta não é mais precisamos acessar as informações que estão por aí essa questão já foi resolvida a pergunta é acessar o que? o que importa acessar que informação faz a diferença o que eu preciso saber que me ajude a seguir em frente me sentindo pleno em equilíbrio fazendo as escolhas certas no dia a dia são as questões que nos desafiam ao contrário de 150 anos atrás a gente tem muito mais conhecimento sobre tudo entretanto ter conhecimento sobre tudo em si por si não nos ajuda é preciso realizar escolhas segmentar o conhecimento absorver o que está o nosso o que é compatível com a nossa capacidade de absorção e dentro de um princípio lógico em uma vida não dá pra ler tudo em uma vida não dá pra absorver tudo que escolhas farei cuidar da quantidade da qualidade da informação é fundamental muitos de nós tem uma péssima qualidade do sono e é responsável por isso sem saber que vai dormir depois de ver um filme uma minissérie uma novela ou um telejornal em que você registrou de uma forma muito dura ou muito difícil uma determinada informação de ordem jornalística ou uma obra de ficção algo que abalou o seu emocional algo que não foi bem digerido por você antes de desligar os circuitos e embalar o sono a vibração que antecede o momento do desprendimento do corpo momento do relax momento fisiológico que a gente precisa mergulhar no sono profundo pra que o corpo comece então a secretar certas substâncias as glândulas comecem a fazer o que um forno auto limpante faz com muita competência a gente não está sabendo usar com inteligência o nosso software nós estamos não estamos ligando o antivírus ou seja a gente está permitindo que na hora do descanso na hora do turn off na hora de desligar o aparelho ele esteja desprotegido e vulnerável a certas influências que no estado sonambúlico interferem no nosso psiquismo interferem na qualidade do sonho ou do sono embalar bem uma noite de sono é uma ciência e vai requerer de nós a atenção não a dispersão há quem por exemplo recomende não deixe uma televisão ligada no quarto alguns mais radicais dizem deixa a televisão na sala não bota no quarto teu quarto não é lugar de zum 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 teu quarto é lugar de é o seu cantinho é o lugar onde a psicosfera da casa precisa estar ali assentada é o lugar em que toda noite seu espírito haverá de se desdobrar do seu corpo e dizer agora sim o que a gente vê o que a gente ouve as escolhas as escolhas que a gente faz no nosso tempo livre as conversas mais ou menos edificantes a coragem de não ficar no burburinho da fofoca buscar o outro caminho Chico Xavier dizia que o maior inimigo do espiritismo é a fofoca quantas casas espíritas supostamente bem organizadas com as rotinas azeitadas que realiza a caridade nos bastidores a espiritualidade mal fala Jesus perdoa porque esse povo os médios os voluntários os trabalhadores da casa estão aprontando ali na surdina dos corredores nas trocas de informações o disse me disse está contaminando a psicosfera da casa para a gente não retroalimentar a dispersão quem está preocupado com a dispersão lembra do orar e vigiar do Cristo nunca foi tão importante quanto no século 21 no meio desse bombardeio vibratório a reboque de todas essas mídias todas essas ondas de rádio de internet tudo isso estamos nós absortos quanto menos foco quanto menos atenção mais dispersão prato cheio para obsessores é a frase final para assustar mesmo antes que eu mudar de capítulo porque é dispersão no trânsito por exemplo vejam vocês não vi nenhuma obra psicografada e gostaria de ver porque eu tenho a convicção de que hoje um território farto de processos obsessivos é o trânsito o Walt Disney lá na década de 50 com aquele desenho que o pateta ao sentar-se no carro e começar a dirigir se transforma num monstro é Jack Elie Hyde ele sentado ao volante se transforma num monstro vocês se lembram desse desenho passaram-se mais de 50 anos só se agravou essa situação portanto nós temos fatores estressantes no trânsito que mudam a nossa vibração remetem a dispersão e na invigilância achamos que o trânsito onde você está esse perímetro ocupado pelo veículo é seu ai de quem resvalar ai de quem fechar você ai de quem bater por trás segundo ponto que nós vamos destacar aqui a título de sugestão como outro desafio para o espírita no século 21 é a capacidade dele realizar autogestão essa é uma expressão muito comum hoje na área da administração quem cursa administração está muito focado na capacidade de você promover a gestão de recursos humanos e isso pressupõe o preparo do gestor para também fazer autogestão autogestão num mundo onde a ditadura do tempo determina que você tome decisões rápidas sobre você e sobre os outros é algo um tanto complexo mas possível de ser feito um pesquisador japonês eu tive que cuidar de pegar o nome dele para quem quiser estudar esse assunto Todashi Kadomoto usando os meios que lhe foram possíveis em laboratórios chegou a conclusão de que nós temos em média por dia a capacidade de produzir 50 mil pensamentos a maior parte desses pensamentos não chega na camada superficial da mente onde a gente registra conscientemente o aparecimento deles nós incessantemente estamos pensando isso consome muita energia de nós e ele coloca os percentuais por gênero de pensamento é muito interessante 40% dos pensamentos aludem a questões que não aconteceram e que podem não acontecer é uma divagação sobre qualquer coisa ele vai destrinchando e ele vai destrinchando outros 30% aludem a coisas que já aconteceram e sobre as quais não há o que fazer já aconteceram aí você já tem 70% da energia mental desperdiçados ou consagrados em relação ao que não aconteceu ou ao que já aconteceu e algo em torno de 6% ele vai desmembrando algo em torno de 6% efetivamente diz respeito àquilo que você está vivenciando aqui e agora o que é o exercício da meditação que Joana de Ângeles a venerando em várias obras sugere que nós espíritas tenhamos mais atenção com a prática da meditação em alguns livros ela se detém em diferentes técnicas da mais simples que é só prestar atenção na respiração durante algum tempo a outras técnicas mais sofisticadas que é você memorizar um mantra uma palavra que você fica repetindo a exaustão até o momento em que você consegue driblar a mente e o mantra consegue projetar você dentro de uma espécie de vazio que segundo os praticantes de meditação é algo muito prazeroso porque é você mergulhar no vazio significa estar completamente imerso no aqui e no agora é uma experiência interessante e que tem um resultado prático concreto que é a maior capacidade que você tem saindo do vazio e voltando para o cotidiano de focar de organizar melhor as ideias e de conseguir ter mais capacidade de chegar a conclusões raciocinar com maior clareza porque você determinou a retirada do lixo mental é uma depuração da caixa mental mergulhando no vazio o que não é aqui agora não é e você então consegue se sentir mais confortável autogestão significa a gente com muito pragmatismo cuidar da nossa energia mental a meditação nos ajuda nesse sentido a prece nos ajuda a estabelecer pela lei da sintonia uma vibração compatível com aquilo que um espírito que busca harmonia busca tranquilidade busca paz pode encontrar desde que trabalhe para isso então nós podemos e devemos nos projetar numa direção que não é essa do burburinho do aqui e do agora é a direção em que a gente alcança o conforto mental possível com a ajuda dos amigos espirituais colocando e projetando a nossa mente numa num coeficiente vibracional que nos dá muita alegria muito conforto muita paz consagrar parte do tempo para isso constitui um exercício fundamental para a gente se autogerir com menos desplicência de forma pragmática o que sabe o espírita somos imortais não morremos estamos aqui em mais um capítulo da nossa história não estamos aqui por tempo indeterminado esse tempo existe ele foi determinado antes de nós encarnarmos a partir de uma equipe estimada em 11 ou 12 amigos espirituais que tem a função de organizar o planejamento da encarnação vindoura dependendo do nosso nível evolutivo nós podemos participar desse planejamento existem aspectos determinados sobre os quais não há margem de manobra o nosso DNA é determinado seremos filhos de tal pai ou tal mãe nasceremos em tal lugar do planeta com maior ou menor predisposição para atividades intelectuais artísticas o mapa encarnatório está definido e nele aparece quanto tempo permaneceremos na terra o estoque de fluido vital é compatível com esse tempo que foi determinado bom se esse tempo está determinado importa fazermos bom uso dele e aí a autogestão é estratégica é uma palavra cara no meio militar por exemplo militar leva muito a sério a palavra ordem a palavra disciplina em alguma escala a gente precisa aprender com os militares a organizar a nossa rotina mesmo na qualidade de civis significa dizer para ser espírita entendendo bem qual é o caminho que eu preciso percorrer pede-se do espírita que tenha alguma curiosidade ou interesse pelo estudo não vale só ter o livrinho minutos de sabedoria na bolsa ou na cabeceira não é o suficiente ajuda eu gosto do livrinho mas o livrinho não faz por si não é uma credencial para você se afirmar como espírita a gente precisa entender o que é a fé raciocinada a fé raciocinada é aquele que eu estou entendendo quais são as leis que regem a vida e o universo como se dá que Deus é esse que todo mundo fala como é que o espírita explica a Deus o que é lei de causa e efeito o que é reencarnação só existe vida na terra como se resolve na dinâmica das reencarnações a pluralidade das existências isso não pode só palestra pública terceirizar a fonte do conhecimento a gente merece acessar a fonte ter dúvidas checar as informações é isso espiritismo se resolve assim no dia a dia e quando a gente estuda a doutrina a gente tem mais coragem de ser espírita que para ser espírita precisa ter coragem precisa ter coragem para ser voluntário precisa ter coragem para fazer a caridade é difícil não é impossível mas é difícil você ver pessoas no meio espírita que se dispõem a realizar o trabalho abnegado na direção do próximo se ela não tem minimamente os rudimentos da importância daquilo no seu processo evolutivo que o espírito é o trabalhador da última hora os outros compreenderam antes que a caridade é o caminho o espírita não via de regra nós pegamos carona no bonde do século XIX do espiritismo porque fomos fisgados pela razão aí não tem jeito em outras vidas eventualmente tivemos contatos até se não diretamente com os primeiros cristãos com alguns apóstolos com alguns seguidores de Cristo que viram Jesus que falaram com alguns avatares com alguns missionários que desceram na terra eles fizeram a parte deles nós não desculpa a franqueza mas é o que se diz nós espíritas temos o trunfo da fé raciocinada para que serve a razão para nos dar coragem de seguir na contramão do que hoje normalmente a gente vê a juventude muito preocupada o que fazer com o seu tempo vago invista em você faça todos os cursos de línguas sabe inglês não é o suficiente fala francês também não é o suficiente fala chinês mandarim é por aí que vai fala alemão é por aí que vai é conhece todos os judimentos da computação ah eu sei fazer Excel não é o suficiente tem que fazer mais tem curso superior tenho sou formado em comunicação o cara vai dar uma gargalhada na comunicação nem se exige mais diploma de jornalista você precisa fazer outros cursos tem alguma pós-graduação mestrado não precisa fazer MBE não precisa fazer MBE não precisa fazer reparem como a tendência hoje para você ser valorizado no mercado de trabalho isso a gente ouve de pai de mãe de avô de avó todo mundo dizendo aproveita o teu tempo para quê? para investir em você faça o máximo para quem? para você e aí vem alguém com discurso de caridade falando vem cá você reserva parte do seu tempo para alguma obra assistencial para ser voluntário cuidado hein não deixe isso pegar não você vai se prejudicar vai te faltar esse tempo depois o mercado está exigindo que você seja o máximo a ditadura do Deus mercado e a gente precisa estar ligado no quê? a autogestão como espírita no século XXI pressupõe eu preciso estudar um pouquinho o que seja a doutrina para entender a dimensão da caridade no dia a dia e ter a coragem de fazer o que precisa ser feito nós estamos aqui nesse planeta ainda porque o nosso estoque de egoísmo de orgulho de vaidade de inveja é tamanho que não nos habilitamos ainda a reencarnar nas Pleiades essa é a nossa casa no condomínio celestial não fale mal dela ela é perfeita para você os oradores espíritas são os que mais precisam ouvir autogestão é fundamental em última instância para a gente ter a coragem de fazer o sacro ofício o trabalho sagrado que virou uma corruptela de linguagem a gente fala de sacrifício como se fosse algo inevitável que eu preciso fazer eu preferia não estar fazendo mas estou fazendo sacrifício vou me sacrificar não é consagrar o tempo e a energia na direção que precisam sacro ofício o trabalho sagrado na direção que importa e que nós espíritas faremos isso com mais de forma mais resoluta mais comprometida mais organizada na nossa vida porque a gente tem o ganha pão sim precisa estudar idioma sim precisa se habilitar profissionalmente sim agora isso não nos isenta do desenvolvimento da parte do nosso ser que mais carece de atenção porque aqui estamos para isso foi lá Jesus a César o que é de César a Deus o que é de Deus claro que tem o ganha pão e claro que o ganha pão hoje vai determinar de você um preparo devido para se qualificar no mercado eu não estou ignorando isso eu estou dizendo muitos de nós vivemos apenas então somente para isso aí não é lendo minutos de sabedoria que a gente equilibra o jogo bom risco da dispersão num ambiente onde sem autogestão ou seja estratégia disciplina organização da rotina saber exatamente como eu devo fazer e de que jeito a nossa capacidade de se autogerenciar e tudo isso dentro de um mundo que sempre vai representar obstáculos quando a gente não reconhece os valores dominantes da sociedade quais são os valores dominantes do século 21 quando a gente começa a pensar sobre isso é o incrível é primeiro quem somos nós como é que qual é a autoimagem que nós temos de nós no jornalismo como é que via de regra nós jornalistas rotulamos vocês ou todos nós consumidores um escândalo preço do tomate não como isso ficou reverberando em todas as mídias um absurdo preço do tomate o consumidor o consumidor antes páscoa o consumidor onde está o ovo barato onde está não sei o que o consumidor nós somos consumidores que vivemos sonhos de consumo na sociedade de consumo portanto o label a forma como a gente mais talvez sociologicamente se sentisse confortável encaixado seria nós vivemos em função do consumo muitos jovens fazem suas escolhas profissionais não em função da vocação mas em função do que podem ganhar naquela profissão não seja você vai fazer teatro vai fazer música você tem que fazer engenharia o Brasil precisa de engenheiro você tem que fazer concurso para Petrobras vocação vocação é que nem casamento antigamente mas eu não amo ele você vai amar com o tempo você vai se acostumar casa nada como dia a dia para dar liga hoje em dia muitos de nós testemunhamos ou vivenciamos dentro de casa um dos valores dominantes da sociedade que é o direcionamento das escolhas profissionais ou de vida em função da empregabilidade principalmente do salário que se possa ganhar nada contra quem pensa assim eu respeito só temos um problema primeiro não dá para ser feliz trabalhando no que não se gosta você tem que pactuar com você algum prazer mesmo que por força das circunstâncias por pura necessidade esteja trabalhando com algo que você não gosta você vai ter que negociar com você todo dia ao acordar cinco e meia da manhã e dizer assim por que eu vou levantar da cama e vou trabalhar você vai ter que negociar com você e descobrir algo que faça sentido para você estar operacional disposto para realizar aquele trabalho agora quando você direciona sua vocação apenas na direção do que ele vai lhe dar de rendimento você está sendo muito sinérgico e compatível com o valor dominante da sociedade de hoje que é eu trabalho para ganhar o meu salário e eu ganho o meu salário para consumir e eu consumo para ter possuir acumular ter possuir acumular e um dia dizer eu cheguei lá eu sou feliz eu estou realizado por que? porque eu tenho eu possuo eu acumulo eu posso ter um carro zero eu posso ter a roupa que eu quero eu posso ter o ipad o ipod o ai ai que me der na telha e me afirmo como cidadão realizado pela capacidade de ter possuir acumular quando você vai em Santo Agostinho Evangelho Segundo Espiritismo vê característica dos mundos primitivos passamos por lá já tá gente é que a gente esqueceu diz Santo Agostinho característica predominante do mundo primitivo apego à matéria um dos maiores desafios do espírita no século 21 é não estacionar onde ele já tirou nota se não 10 a nota suficiente para passar significa consumir menos não é apenas possível é absolutamente necessário e esse discurso é subversivo o estranhamento que isso causa às vezes na casa espírita talvez seja o mesmo que os católicos tiveram quando o novo papa em sucessivas demonstrações de a renúncia a tudo aquilo que lhe seria de direito nos aposentos no Vaticano passando pelo carro que lhe serviria nos translados do dia a dia etc etc a indumentária etc ele ao adotar o nome de Francisco assumiu um compromisso tão sério quanto nós quando nos afirmamos como espíritos portanto o consumismo é um desafio do nosso tempo o consumismo não existia nem quanto expressão ou fenômeno sociológico na época de Kardec não existia expressão consumista na época de Kardec não existia shopping center não existia publicidade como ela está hoje disseminada na época de Kardec portanto esse apelo voraz ao consumo do não necessário não existia como hoje a época de Kardec esse é um desafio dos espíritas do século XX pós-guerra e dos espíritas do século XXI precisamos estar atentos porque é uma armadilha moral se eu me deslumbro com a posse a aquisição a acumulação de bens eu posso desencarnar em situação difícil porque eu me iludi com o que é perecível e descartável eu me senti irremediavelmente atraído com o que é perecível e eu fiquei ligado magneticamente ligado me afeiçoei acreditei nos comerciais o culto ao individualismo que é sinérgico com o consumismo é você pensar sempre não em primeiro lugar mas sempre apenas no que lhe convém no que seja importante para você é a incapacidade de um marido prestar atenção nas demandas da mulher ou dos filhos ou da mulher prestar atenção nas demandas mais urgentes do marido e dos filhos o culto à beleza que faz do Brasil o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas estéticas não são aquelas corretivas estéticas nada contra eventualmente quem queira fazer um ou outro ajuste o problema maior quando a gente não aceita envelhecer é o aprendizado que a gente deixa de ter na derradeira fase da vida porque e Hermógenes nos ensina isso com muita sabedoria Hermógenes pioneiro da Ratioga visitou Chico Xavier em Uberaba era amigo de Chico Divaldo sempre que pode se encontra com Hermógenes os dois são praticantes das mesmas técnicas de meditação e meditavam na mesma hora do dia tinha uma combinação entre eles Hermógenes é um poeta ao falar de como é possível envelhecer com dignidade altivez e na medida do possível apesar de todas as limitações de ordem física que se avizinham emprestar a devida altivez e procurar descobrir o que há de bom nesse programa de milhagem que tem algo que só a experiência confere a quem tem a experiência há de valer para alguma coisa e lidar com as impossibilidades é um exercício de sabedoria incrível que todos nós em número cada vez maior vamos experimentar o mundo não apenas o Brasil está envelhecendo e rápido significa que a sociedade precisa se preparar para um percentual maior de pessoas idosas significa que você precisa ter na rua calçadas propícias prédios ou edificações residenciais ou comerciais com os devidos acessórios placas placas letras números em proporções adequados para que nós possamos enxergar com a vista que a maior parte da população progressivamente começa a demandar essas letras e números maiores e é muito complicado quando a gente finge que não envelhece e é muito complicado quando a gente acha que é possível não atravessar essa etapa derradeira da vida como se fosse sempre jovem a natureza tem as suas leis e ela é sábia cada etapa da vida traz o seu aprendizado e é perfeitamente possível a gente ser jovem a gente ter uma postura jovem a gente ter um sorriso jovem a gente ter uma curiosidade jovem em qualquer fase da vida nós vivemos também a ditadura da alegria que é aquela que desvaloriza quem está triste ou quem não sorri péssimo é um desafio do século 21 quer dizer você precisa estar sempre bem é o passaporte para você transitar pela sociedade sendo bem aceito se você não está de bem com a vida você é estigmatizado isso leva algumas pessoas a não se permitirem por exemplo o luto não se permitirem entristecer se de fato disfarçarem mal-estar falsearem a realidade íntima de que são portadoras e isso é péssimo sobre qualquer ponto de vista especialmente da ciência psicológica que nenhum de nós é 100% feliz sempre entretanto a gente idealiza a felicidade quando consome as revistas onde nossos astros atores e atrizes estão sempre felizes o novo casamento de fulana de tal cicrano apresenta seu novo close e aí a gente começa fulano visita a ilha tal aí você começa a achar nossa eu estou tão distante dessa realidade como é que essas pessoas invejam essas pessoas porque elas estão sempre de bem o dia que vocês tiverem a condição acho que alguns de vocês devem conhecer algum artista alguma pessoa famosa muito bem realizada material financeiramente etc elas acreditem vivem os mesmos ciclos de aventuranças bem-aventuranças e pesadelos existenciais ninguém está livre disso a vida é uma montanha russa ora a gente está lá em cima se deslumbrando com a paisagem ora é o frio na barriga e o opa onde é que isso vai estar o que eu estou fazendo aqui meu Deus por que eu nenhum de nós está livre disso entretanto muitos de nós assimila como valor civilizatório esconder qualquer tipo de contrariedade qualquer tipo de desconforto eu estou sempre feliz eu estou sempre lindo estou sempre farto de boas notícias nada me abala é uma rendição a um valor civilizatório que talvez não nos convenha a gente precisa ser o que a gente é não é cultuar a tristeza mas para sair dela a gente precisa vivenciá-la há momentos em que não há como vai passar não tem atalho para o luto aliás no meio espírita é comum porque somos reencarnacionistas porque sabemos que na morte não existe alguns de nós quer bancar o valentão na hora que perde um ente querido e aí está lá olímpicamente sorrindo do lado do caixão a morte não existe vocês estão chorando por quê? o que houve? com todo respeito mas não é porque eu acredito que a morte não existe e que houve uma passagem que eu vou deixar de sentir falta do cheiro do abraço do contato da possibilidade de pegar de apertar de estar junto aí houve uma perda e essa perda precisa de um tempo para ser metabolizada e assimilada portanto eu não preciso porque sou espírita fingir que eu não estou em algum grau sentindo falta desse contato porque eu também sou matéria se eu estou mergulhado na carne durante um tempo passageiro eu também sou matéria e a comunicação se resolve também no nível sensorial material nenhum problema no meio espírita e a gente também acusar o luto faz parte portanto nós precisamos reagir aos padrões sociais que atrapalham o nosso processo evolutivo portanto a concessão ao consumo pelo consumo a concessão a ditadura da beleza da juventude ou da alegria ditadura da beleza ou dos padrões de beleza estabelecidos aos padrões idealizados de juventude não pode ter barriga né você vê o pesadelo que é para qualquer cidadão hoje ter barriga o pneuzinho aparecendo aí e o culto ao tanquinho eu estou falando de algo que na época do kardec não existia você imagina sociedade espírita de pariu o pessoal a gente criou é uma cultura construída nós criamos isso e hoje somos reféns disso e muitos de nós em vez de estar consagrando o tempo para as atividades laboriosas da caridade para o estudo da doutrina ou por outras atividades nobres é ótimo fazer exercício eu acho abdominal um excelente exercício o problema é a intenção qual é a intenção qual é a intenção onde estamos consagrando o nosso tempo e a nossa energia posto que estamos aqui de passagem e eu fico às vezes preocupado nesse ambiente da academia quando você persegue obsessivamente a estética de um corpo perfeito quando esse corpo já não está vinculado ao espírito e ele foi objeto de tanta veneração sacrifício exercícios contínuos e você se percebe depois dizendo nossa a minha vida terminou e o que eu estou deixando para trás foi a razão da minha vida não foi uma ferramenta não foi como se diz não bando o cavalo que permitiu que eu seguisse em frente não foi a razão da minha vida que está agora se transformando em outra coisa uma matéria orgânica que as leis determinam que ela se desdobre em outras direções é para isso que eu trabalhei tanto é para resultar nisso bom uma outra questão que nos desafia nos dias de hoje é um ambiente que eu vou chamar livremente aqui me perdoem a expressão que me ocorre religião de resultados como se sabe existe o que se convencionou chamar de mercado da fé e muitos daqueles que sofrem e parabéns pela maneira linda com a sua voz como você ao apresentar a casa na música Santa Casa Santa você conseguiu na letra expressar a razão pela qual essa instituição existe e uma delas talvez uma das mais importantes na letra eu prestei atenção é acolher os sofredores os necessitados não é isso? a casa espírita realmente tem essa função agora a casa espírita não disputa fiel e ela não promete resultados imediatos portanto cabe aqui para nós no século 21 aonde existe o mercado da fé e disputa de fiéis nos mantermos à margem desse processo acolhendo os necessitados e sofredores sem prometer a cura imediata o resultado imediato como se uma palestra pública fosse uma aspirina não é a nossa função não é a nossa função embora embora muitos procurem no espiritismo um resultado imediato por uma questão de honestidade e de credibilidade da doutrina com a mesma atenção que a gente deve dispensar a quem entra na casa espírita procurando ajuda a gente deve encaminhar essa pessoa com o devido cuidado para as rotinas da casa por exemplo reunião mediúnica boa parte das pessoas que pisam pela primeira vez na casa espírita já querem um contato com o espírito porque quer o resultado os protocolos de segurança que as instituições espíritas adotam determinam que haja antes de qualquer atividade ligada a sessão mediúnica que essa pessoa minimamente conheça os rudimentos do espiritismo como a casa explica a vida a morte o que é mediunidade o que acontece quando isso não é bem respeitado um psicólogo pernambucano orador espírita agora não estou me lembrando o nome dele eu conheci ano passado num seminário que participamos juntos ele fez uma brilhante palestra dizendo que uma paciente dele ele é psicólogo e é espírita ele disse que certa vez adentrou o consultório uma mulher muito perturbada que estava há semanas sem tomar banho se não me engano três semanas sem tomar banho e ele com muita delicadeza ao desvendar as razões as razões pelas quais ela estava tão refratária a ideia do banho ela falou eu fui levado a uma casa espírita por uma pessoa conhecida que eu estou vivenciando um problema e a palestra toda o orador falou que onde estivermos nunca estamos sós e que nós estaremos sempre por perto de alguém que nos acompanha os movimentos a forma como ela assimilou essa informação sem nenhuma outra informação sobre a doutrina determinou um desequilíbrio um processo que ela somatizou de exposição indesejada a alguém que a veja desnuda não tirava mais a roupa e o aceio pessoal a higiene ficou relegado a segundo plano porque mais importante para ela era não ser vista na sua intimidade vejam como é um caso vocês vão dizer mas é um caso e um milhão nós temos a obrigação de acolher as pessoas sofredoras sem a promessa de resultados imediatos salvaguardando o juízo e o equilíbrio delas a respeito de qualquer atividade mediúnica qualquer tipo de contato com o plano espiritual se nós somos partes do problema se a gente entra na casa espírita é porque algo na nossa rotina nessa ou em outras vidas nos precipitou na direção de algum flagelo de algum tipo de desconforto de algum tipo de desequilíbrio se somos partes do problema precisamos ser parte da solução é isso em outras palavras que o espiritismo preconiza um passe ajuda ajuda uma água purificada ajuda ajuda uma leitura edificante ajuda ajuda o atendimento fraterno a conversa com o cuidado de mapear o que essa pessoa veio buscar que tipo de problema ela está vivenciando como eu posso ajudar a intuição de quem trabalha no atendimento fraterno é fundamental é a ferramenta norteadora do que você vai dizer ou do que você não vai dizer não é fácil esse trabalho ele parece mas não é fácil não cada um é cada um mas a gente não pode se misturar a gente não pode confundir o nosso trabalho a nossa missão enquanto seguidores dessa doutrina com outras tradições cristãs ou não que disputam isso não é problema nosso e é curioso como Kardec foi reconhecido pelos seus pares nos primórdios do espiritismo não como fundador de uma nova religião ele jamais aceitou ser chamado de criador de uma nova seita ou religião ele era um homem de ciências profundamente cético Kardec era cético começou o deslumbramento da mídia europeia retratando em jornal todas as reuniões sociais as mesas de repente começavam a flutuar e a girar incrível se vocês conseguirem pela internet ou lendo os livros que mostram a biografia de Kardec e como ele se interessou pelo fenômeno das mesas girantes ele ouviu falar e não deu muita bola achou que era algo frívolo ah isso daí deixa pra lá eu não estou muito interessado um amigo dele de origem italiana de forma compulsiva falou professor o senhor tem que ver isso a forma como italiano com o seu a sua forma efusiva de apresentar os assuntos tornou Kardec ainda mais refratário não, não, não tudo bem deixa o pessoal se divertir eu estou focado em outras questões até que sobre as devidas condições de temperatura e pressão ele se aproximou do fenômeno e essa foi a isca pra ele iniciar o trabalho da codificação sempre de forma cética cético e é o Kardec é de Kardec que eu vou tirar as aspas aqui o espiritismo não se constitui em uma religião a mais visto que não tem cultos instituídos nem igrejas nem imagens nem rituais nem dogmas mitos ou crendices nem tampouco hierarquia sacerdotal mas é no seu aspecto religioso que repousa sua grandeza por constituir a restauração do evangelho de Jesus Cristo estabelecendo a renovação definitiva do homem nós somos uma filosofia espiritualista que tem um aspecto religioso que lhe empresta nobreza está no nosso DNA um desafio importante que aparece no último censo do IBGE que por coincidência eu fui cobrir como jornalista que foi o censo que mediu quantos seguidores de diferentes religiões existem no Brasil o espiritismo aparece lá como uma religião em 10 anos nós dobramos de tamanho e aparecemos no IBGE em 3 primeiros lugares na categoria qual é a religião que tem nos seus seguidores a maior escolaridade espiritismo qual é a religião que reúne entre seus seguidores aqueles com maior faixa etária espiritismo qual é a religião que reúne entre seus seguidores aqueles com maior renda espiritismo então vamos fazer a conta nós temos aqui entre nós os mais experientes não vou chamar de velho os mais eu não vou chamar de ricos vou chamar de abonados e os com maior escolaridade como se essa letra fosse visível lá atrás mas tudo bem a gente faz um esforço aqui então o que que constitui um desafio Magali pra gente no século 21 o que que significa a gente ter entre nós aqueles de maior faixa etária qual é o desafio que está colocado aqui talvez a gente precise fazer algum tipo de reflexão sobre se temos hoje competência pra acessar os mais jovens há algum problema em acessar os mais jovens estamos no movimento espírita com algum tipo de obstáculo pra nos fazermos entender em relação aos mais jovens eles estão se sentindo atraídos eles estão confortáveis na casa espírita ou as mocidades espíritas estão se sentindo valorizadas nas suas respectivas instituições que é muito comum a gente ver em algumas casas o seguinte tem a hora do jovem lá mocidade sábado domingo fica lá vocês pode ficar lá nas atividades mais nobres da casa chamam o jovem pra fazer um outro procedimento que dá trabalho organiza lá as cadeiras traz a comida lava a louça limpa tudo agora a participação nobre aonde o jovem pode discutir os rumos chama vai ter o espaço lá do garotão da mocidade diz aí o que você acha o que a gente pode fazer de diferente planejamento de 2014 aí o conselho dos sábios na casa os mais antigos os mais experientes uma vaga talvez pra uma mocidade nem que seja pra ele já ir se enturmando e dando o recado peraí posso dizer uma coisa aqui acho que não é nada disso é importante o contraditório outro desafio nós estamos reunindo entre nós no Brasil estamos na liderança do ranking dos com maior renda portanto indiretamente talvez nós estamos reforçando um estigma de sermos uma doutrina uma filosofia espiritualista uma religião elitista então constitui talvez um desafio para nós no século 21 nos perguntarmos posto que a maioria do Brasil não está com dinheiro sobrando qual é o esforço eventual que a gente precisa fazer na direção de quem não está com dinheiro sobrando é possível isso ou não é possível nos interessa ou não nos interessa é uma questão ou não é uma questão certamente é um desafio por último mas não menos importante nós reunimos entre os espíritas segundo o IBGE o grupo que tem o maior número de anos de estudo isso faz algum sentido quando a gente fala de fé raciocinada a demanda pelo estudo etc nem todos nós gostamos de ler portanto quanto menos anos de estudo mais refratário nos tornamos a demanda por um estudo sistematizado da doutrina estudo sistematizado não há quem tem alergia a ideia de ler entretanto há como num primeiro momento chamando para a casa espírita a gente quais são as primeiras obras eventualmente que a gente vai apresentar para os neófitos como é que a gente dialoga e não oprime quem vem para a casa espírita falando só que tem que ler tem que ler tem que ler tem que ler como eu fiz há pouco como é que você tenta harmonizar isso apresentando livros que não são tão grossos ou não tem um palavreado vernáculo expressões tão difíceis e aqui eu estou entrando num outro desafio correlato a esse que é o da linguagem um desafio para o espírita no século 21 talvez seja estou colocando isso como hipótese a capacidade que a gente tem de se comunicar porque certas expressões que usamos talvez não sejam inteligíveis ou atraentes para quem no século 21 venha a se interessar pelo espiritismo vou fazer uma crítica construtiva enquanto comunicador é minha área eu vou me atrever você vender a obra espírita com aquela cara sisuda do Kardec na capa a gente está saindo um longa metragem novo aí sobre a biografia de Kardec vocês devem estar sabendo esse é um filão que já quem quer ganhar dinheiro com cinema no Brasil já sabe que um filão que dá retorno para o capital que for investido são os temas espíritas nosso lar foi assim Chico Xavier etc muito bem eu estou muito curioso de ver como esse filme vai mostrar Kardec porque eu achei surpreendente no filme dirigido por Daniel Filho que não é espírita com Nelson Xavier como Chico um momento do filme que o Chico estava assim no finalzinho foi o momento que eu mais me emocionei é engraçado para a maioria das pessoas esse momento foi um tanto banal estava no final do filme o Chico lá já estava um dia animado com os papéis em frente assim aí ele fica assim o espírito do Emmanuel está atrás aí ele como é que é? não vamos trabalhar não? e o Emmanuel o ator que faz o Emmanuel dá uma gargalhada atrás do Chico e os dois ficam rindo eu achei aquilo muito emocionante porque nós cultuamos a imagem de um Emmanuel ultra cisuros um Emmanuel desumano e aquele momento do filme resgata uma possível humanidade de Emmanuel quando ele ri o Chico diz assim como é que é? não vamos trabalhar não? e os dois começam a rir eu achei linda a cena que eu falei temos aqui algo muito provável de ter acontecido e que só um diretor que não é espírita tem a coragem de botar um ator para rir como é Emmanuel então eu estou imaginando como é que um filme que mostra a biografia de Kardec vai mostrar Kardec porque o Kardec que eu aprendi a consumir e lendo biografia estudando sobre a vida dele e as imagens do Kardec eu falei esse homem não ri esse homem é sempre sério cisudo e resoluto se ele for assim eu peço desculpas mas eu acho que o Kardec como todos nós e como Jesus quando gostava das bodas quando gostava das festas existe um lado alegre de Jesus que algumas tradições cristãs não gostam de lembrar um lado humano de Jesus porque Jesus teve a sua dimensão humana por isso ele determinou tamanha mudança na história da humanidade determinou o calendário determinou que hoje no mundo você tenha um numeroso contingente de cristãos por quê? porque ele se fez carne esteve conosco e não driblou as leis que regem a natureza para encarnar ele ficou aproximadamente mil anos num processo que é a verdadeira paixão de Cristo de regressão vibratória adensando a luz na forma de um jarro de barro possivelmente não conseguiria viver mais do que seus 33 anos tamanha voltagem espiritual desse homem que se fez carne e se fez carne significa ele tinha sua dimensão humana certamente Jesus riu deu gargalhadas brincou com seus discípulos o que era humano era um homem santo de outra voltagem de paragens crísticas não havia necessidade da encarnação mas ele fez esse mergulho por nós prolegômenos é uma palavra que a gente se depara no início do livro dos espíritos que eu fico lembrando um jovem de 17 ou 18 anos lendo o livro dos espíritos se depara com a palavra prolegômenos o que vem por aí eu estou fazendo uma crítica construtiva nada contra prolegômenos mas eu acho que a gente talvez magali deva preparar o jovem para ler o livro dos espíritos diz assim gente esse livro é do século 19 ele foi traduzido do francês a codificação foi feita por um homem erudito que teve o cuidado de emprestar credibilidade a doutrina e por isso não dispensou de uma construção linguística irretocável a preocupação de kardec para o espiritismo ser levado a sério no século 19 é que ele tivesse credibilidade ele não podia escolher qualquer palavra a construção frasal a forma de expressar a doutrina deveria ser irretocável Magali responderá depois portanto o cuidado que a gente deve ter com a linguagem é absoluto Jesus foi o maior dos pedagogos ele fez as preeleções dele ao ar livre sermão da montanha esteve no Tiberias onde ele estava ele se apropriava de elementos sensoriais ou do cotidiano do grupo de pessoas que o assistia para explicar as verdades espirituais contava histórias parábolas ele se fez entender apesar do altíssimo grau de sabedoria e conhecimento qual foi o esforço que Jesus fez? esse humilde pescador mercador esse guarda romano esse senhor da lei que está me perseguindo aqui para pegar no meu pé todos esses que estão aqui eu preciso explicar o reino dos céus o que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus de forma inteligível eles tem que entender o que eu tenho para dizer na linguagem apropriada a cada um que me assiste qual é o bom professor? é aquele que se faz entender não é o que mais sabe quem mais sabe pode saber muito e não conseguir explicar para os seus alunos o que ele sabe todo mundo vai tirar zero ninguém vai passar no enem professor sabe muito mas não conseguiu explicar Jesus Jesus foi mestre por quê? porque ele explicou ele resumiu ama a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo Gandhi disse que o sermão da montanha resume uma religião inteira nos seus princípios morais isso aí está a majestade de Jesus o rei o rei rei dos judeus o rei da pedagogia ele conseguiu traduzir as verdades espirituais para qualquer segmento e os mais humildes foram o seu público mais recorrente por último mas não menos importante nós não nos damos conta do benefício que é em pleno século 21 vivermos num país onde ainda há ou ainda tem um componente irônico liberdade de culto a garotada espírita precisa saber principalmente a garotada nem sempre foi assim essa reunião pública há algumas décadas atrás não poderia estar acontecendo porque era proibido por lei eu tive o cuidado de garimpar alguns fatos históricos e as suas respectivas datas 1875 menos de 20 anos depois da publicação da primeira edição do livro dos espíritos já havia um movimento espírita iniciante no Brasil foi quando começou a haver na cidade do Rio de Janeiro ainda império capital do império os primeiros ataques da imprensa contra o espiritismo especialmente do jornal do comércio que ainda existe o espiritismo é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela era assim que a imprensa local reportava a ameaça dos espíritas os inimigos do espiritismo denunciavam que as práticas mediúnicas eram associadas a loucura e estados de demência muitos médios foram tratados em manicômios foram torturados com eletrochoque porque tinham vidência porque ouviam porque tinham ímpeto de psicografar e eram estigmatizados como portadores de doença mental esquizofrênicos etc Chico foi orientado a disfarçar na sua infância ele percebia esse risco ele intuía esse risco principalmente quando ele perdeu a mãe a própria mãe o orientava como lidar com certas situações onde a mediunidade dele era ostensiva em 1904 a federação espírita brasileira foi intimada a comparecer perante a justiça para responder a um processo por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia a gente estava incomodando a maioria católica que estava instalada no poder e não queria concorrência achava o merezia alguém se dizer cristão e falar de reencarnação incomodar o plano espiritual dizer que o espírito se comunica em 28 de agosto de 1881 os jornais O Cruzeiro e o Jornal do Comércio de novo noticiaram oficialmente a ordem policial que proibiu o funcionamento da sociedade acadêmica Deus Cristo e Caridade e também de todos os centros espíritas filiados eu ainda estou falando aqui do período do império primeira era Vargas estado novo a gente teve no Brasil a confirmação de que não apenas o espiritismo mas todas as religiões afro-brasileiras porque era tudo o mesmo pacote de medianismo bruxaria apologia a loucura e a demência era todo mundo farinha do mesmo saco em 1937 a sede da Federação Espírita Brasileira e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia uma intolerância total contra espíritas e umbandistas e vejam que os espíritas tinham sempre tiveram pessoas no poder quem quiser conhecer melhor a história do cristianismo do espiritismo primitivo leia o livro do Paulo Roberto Viola editado pela Lorenz Barão de Santo Ângelo o espírito da o espírita da corte o Barão de Santo Ângelo é o Araújo Porto Alegre que dá nome a uma rua do Rio onde fica o sindicato dos jornalistas ele era jornalista e chargista à época ele trouxe para o Brasil a primeira edição do livro dos espíritos e ele apresentou o livro dos espíritos para Dom Pedro II para a princesa Isabel ele introduziu o espiritismo no poder na corte e o livro relata o constrangimento como isso tudo era feito assim na surdina o que seria um escândalo que soubessem que a família real que a corte estava consumindo obras heréticas tudo isso que eu estou dizendo pelo seguinte hoje se nós somos a maior nação espírita do mundo se o espiritismo em 10 anos em relação ao número de seguidores dobrou de tamanho segundo o IBGE se hoje as obras espíritas que sempre foram campeãs de prensagem as editoras espíritas vendem muito nas feiras do livro Bienal do livro do Rio de São Paulo os estandes das livrarias espíritas são entupidos de gente nós só chegamos a essa condição graças a coragem a valentia a resistência a perseverança daqueles que foram os primeiros espíritos portanto um desafio que a gente tem hoje quando a gente fala de divulgação do espiritismo quando a gente fala da necessidade de abrir caminho para que mais pessoas tenham o privilégio de conhecer essa doutrina a gente deveria fazer por vários motivos entre os quais honrar aqueles que nos precederam porque hoje é fácil nem sempre foi assim e eu digo a maior parte da história do Brasil ou da história do espiritismo no Brasil não foi fácil ser espírita eu tenho 46 anos eu quando era pequeno eu via como era difícil para as pessoas em reuniões sociais se afirmarem como espíritas elas preferiam dizer por vezes o que você é? sou cristão você não está mentindo você não é católico coisa e tal mas você não está preferindo dizer que não é espírita por quê? se você diz que é espírita a pessoa fuzilava você diz assim macumba você já era rotulado estigmatizado discriminado não queria fazer primeira comunhão na escola o garotinho na escola cristã não, não vou fazer não, papai não quer por quê? por que você não quer? o que você é? você é o quê? espírita e é espírita? bullying espiritual bullying por quê? porque não é católico não segue a religião preponderante vocês estão percebendo o alcance que eu estou dizendo? a gente não pode cair num comodismo dizendo é, legal ser espírita é fashion espiritismo vende vende livro vende novela vende filme não hoje esse território onde há liberdade de culto apesar de certos movimentos que não aceitam ainda outras visões religiosas nós precisamos nos orgulhar dos nossos antepassados dos primeiros espíritas que descortinaram esse horizonte de um credo livre de um país laico no estado novo e no império o Brasil tinha religião oficial era o catolicismo o que não fosse catolicismo era herético o que ousasse dizer sou cristão mas sou espírita você estava afrontando o poder oficial que era católico isso mudou mas não foi fácil isso custou vidas isso custou reputações isso custou muito tempo de luta de pessoas que não estão mais aqui fisicamente mas gostariam de não ser lembradas mas que a gente tivesse consciência desse processo histórico se hoje é mais fácil a gente se dizer espírita isso se deve a muita luta AMÉ CHAIS Na arreglar A66 A-CAL 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 E-A-CAL A-CAL